Ah, o cara pegou chaco, nem fudendo, mano. Ah, vou de viego, se eu perder, my bad. Mas não é possível que eu vou perder. Ah, agora eu não perco mais. Agora é ganhar ou ganhar, velho. Vocês querem que eu dei dicas? Eu tô do concheve ainda. Não, agora é eu e Deus. Oriana midi, beleza. Botizando. Pior que eu não vou matar. Batei. Toma. Eu encontro um chaco. Sabe Deus o que o chaco tá fazendo, né? É, ele tá trolando, velho. Logrinha. Dive bot, rapaziada. Eu não vou matar. Eu não vou matar. Brasilean challenger passando por dificuldades no prata. Deixe seu F. O amigão se deixou. O que é que custa pegar o agro, né? O que é que custa pegar o agro, né? Os caras querem que... Porra, o cara é melissa em flash tanque. Querer daivar no prata é isso aí. No prata não, no diamante, né? Pensei em tancar pra ti, mas você pegou a alma dele. Caralho, dá slow, faz alguma coisa. Vai, xereca, buceta, cu. Não dá, não dá, não dá. Esses prata aí tão descontrolado, velho. Para de pingar seu animal. No seu tempo! Eu já tô jogando igual prata. Não dá mais pra mim, velho. Virei prata já, velho. Pô, jogando no prata, você vira prata. Não tem como, cara. Não tem como. Eu virei prata, velho. Tô indo nessa porra aí. Morre, por favor. Não, pelo amor de Deus. Não, mentira. Virei prata, velho. Esse viego, ai, só me lembra de quando o Pijas te colocou pra dormir, Kewki. Não! Brasilian Challenger demonstrando sujeito assim no prata. 23 CS, quem te perguntou? Tua mãe obesa. Reportado. Formar o wave aqui desse porno. Recuperamos. Tamo vindo forte. Bora, rapaziada. Diego faz drag rápido. Vídeo exemplo. Pimpi pegou o espírito do prata assim que gostamos. Espírito? Já virei prata já. Mas com uma música dessa, não tem como eu trollar, velho. Já vironizei nada, porque o cara tava away. Azar o dele. Yoda tomou o banque. Sério? Mentira. Cai no dente. Tem uma vai top. Ah, não perca esse jogo. Vou xingar a Catarina. Boa, Catarina. Pratinha. O cara xingou a minha mãe, né, guys? Quando o cara xinga a mãe, pode... Ah, racista. Me chamou de macaco agora. Você mata. Ah, vai tomar ban, querido. Reportado. Reporta lá. Ah, vou reportar, hein, velho. Ih, morri. Ô, caralho. Prato é você. Xigar da Arpena e Guinda SL. PFB. VLW. Pinto GGW. P9? Ai, caralho. Boa. Solado. Meu Diego é absurdo, pai. Melhor Diego da minha rua. Tá sem flash. Já rouba o wave da The Carry aqui, que ele é ruim. Corrê. Vai tomar no cu. Por que que eu pego essa alma aqui? Nice farm aí, Catarina. Parece meu saco farmando. Não. Tóxico. Pô, já cheguei. O chat tá como? Entendi nada. Rapaziada, na moral, mano, só falta, mano, 40 sub pra bater um K de sub aí, ó. Vamos, porra, escorregar aí, na moral, um subzão pra fortalecer. Valeu, Ximpa. No bronze em si não farmar assim. Olha esse cara, velho. Correu, Kotoko. Morrer. Ai. Ai, não dá. Morreu, Kotoko. Tô jogando igual prata, não dá mais. E já vai ser o terceiro game que eu vou perder no prata. É melhor nem mandar live pra não passar vergonha. Dá moralzinha mesmo. Sem o Chaco não troca, ruim. Não troco, ficou com 40 DHP. Aceita que dói menos, vai. Vou chutar, vai. Se liga, vou ficar aqui escondidinho, rapaziada. Vai, vai, vem. Eu vou dar o Raulis nela. Ou o Chaco vai vir. Tanto faz. Quem vier, eu tô pegando. Vem, vai. Falou, basei. Os caras tão full troll, velho. Sou obrigado a dar recal aqui. Ah, não vou dar recal nem fudendo. Vou de duelo. Ih, não vou não. Pimpão, se tu fizer a Mumu na próxima, amanhã eu dou sub-beer e desmoé a nova nação da Twitch que cresce a cada dia. Que chaco bom, velho. Primeiro indo de Diego no prato, hein, velho. Não, vira o Jim, porra. Ah, tive que virar, não deu. Tá, e vocês estão ligados que essa conta aqui eu vou botar top 10, né? Toma no cu, porra. Toma no cu, filho da puta. Toma. Me deu o Chaco. Ah, ali é o Penta. Roubou minha kill, né, corno? Roubou outra, né? Corno. Quer o Red? Pega aí. Corno. Ele não para, é uma máquina incansável. É o Pimpimenta. Aplicando de ponta a ponta, como nunca. Passando por cima de todos. A tua Pimpimenta tu tá caindo em fila de snurf. Os caras não são bobos. Vou fazer uma thread. Apesar de não gostar disso, pelo limite de caracteres aqui, porque parece que... O espírito do Prata, assim que gostamos. Fala. Aqui porque parece mesmo com oito anos de ciclo sem fim, desde a época da Azubo, ainda não entenderam o motivo do com isso é ruim para o cenário como um todo. Apoia a discussão sem congelamento. Não vou entrar em detalhes como esse dinheiro todo entra e sai das plataformas no geral, muito menos de como é feito o contrato. Até porque a minha proposta não é essa, e hoje em dia isso varia muito de qual empresa está no agenciamento e quem está no comando da negociação. Aceita que não consegue subir. Não dá, não dá. Caramba, o Yodão na redação do Enem ia acabar com tudo, né velho? Mas vamos lá. Desde que me conheço por gente, essas empresas vêm com um caminho de dinheiro, despejam adoidadamente nos temas e nos influenciadores, por ordem de um superior que não faz ideia do que está fazendo, sem combinar algum conteúdo, sem ideias do futuro ou acordo entre ambas as partes. Apoia a discussão. Apoia a discussão. Apoia a discussão. Apoia a discussão. Obrigado.